Pessoal, trazer pra você uma notícia que chamou a atenção da população aqui de Santo Antônio da Platina nesta manhã de quarta-feira, que foi aí a transferência do Gordinho lá do Foto Celso, o Gordinho Ribeiro, como é conhecido também, o Alessandro, filho do Celso inclusive, pra você que nos acompanha aqui no nosso programa NPTV Notícias. Ele sofreu um infarto, tá ok? E precisou ser transferido, tá? A gente vai trazer todos os detalhes pra você, tá ok? Santo Antônio da Platina aqui, os amigos, familiares aqui em oração aqui, pra ele se recuperar bem e o repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente novidades sobre essa situação e você acompanha agora aqui na tela do nosso programa, olha só. Olha, Tanilo, infelizmente o fotógrafo, né? Um fotógrafo, um profissional bem conhecido aqui na cidade, o Alessandro Ribeiro da Silva, de apenas 39 anos, mais conhecido como o Gordinho do Foto Celso, teve ali o princípio de um infarto e precisou ser transferido pelo helicóptero do SAMU para a cidade de Arapongas, para o OMPAR, o Hospital Norte Paranaense. Alessandro foi transferido de helicóptero na manhã desta quarta-feira, dia 21, de Santo Antônio para Arapongas, em consequência de um infarto no miocárdio. Alessandro deu entrada no pronto-socorro, onde exames revelaram o problema cardíaco. A equipe médica solicitou a transferência aérea e o fotógrafo foi levado para o OMPAR, o Hospital Norte Paranaense. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o fotógrafo consciente e acenando para a família no momento em que é levado para a aeronave do SAMU, no Hospital Regional do Norte Pioneiro. Com informações do nosso grande parceiro, Guilherme Brandani, está aí essa informação que chamou a atenção da população por ser um profissional querido, conhecido aqui na nossa cidade e que, infelizmente, teve que ser transferido para Arapongas para tratamento. Mas, se assim Deus quiser, logo ele vai estar bem, vai retornar para a nossa cidade para ficar com a sua família e voltar logo, logo aí a trabalhar, fazendo o que faz de melhor aqui na cidade, Danilo. Melhoras para o famoso fotógrafo gordinho do Foto Celso e força aí para toda a família, Danilo.